Olá, chegamos a mais uma edição da coluna social mais completa da cidade. A coluna gira comigo na TV e nessa semana temos novidades. Eu vou fazer o programa aqui do estúdio e recebo três pessoas, mas muito, muito importantes. Maria Antonelli é presidente da ACC e vai falar com a gente sobre ação social, atendimento e como você pode ajudar. Eu recebo também o ator e diretor Calu Monteiro e sua aluna Cássia, que vai falar com a gente sobre o projeto do teatro na cidade. E também Cristiano Mazetto, que traz para esse fim de semana um encontro de carros prêmios na cidade. E todos participam em um grande bate-papo. Então, quer saber? Gira comigo e gira com eles. Sejam todos bem-vindos ao programa Gira Comigo na TV. É uma honra recebê-los aqui. Hoje nós vamos bater papo de diversos assuntos, vai ser bem bacana. Mas eu quero saber, você que está nos assistindo, registra o CPF na nota fiscal? Você sabe que pode ajudar ações sociais e projetos na cidade? Há projetos como a ACC, não é Maria Antonelli? E para isso, eu gostaria que você falasse primeiro um pouquinho para eles do serviço. O que faz a ACC na cidade? A ACC é uma instituição que tem 25 anos, aqui em Marília. É uma instituição quase 100% voluntária. Eu digo quase porque nós recebemos uma pequena subvenção da Prefeitura Municipal, que não cobre nem 10% das nossas despesas. Então, todo o serviço é feito pelo voluntariado. Eventos, pizza, nós estamos com uma pizza agora, sábado, no dia 24, ainda tem convite para vender, bazares, etc. E nós atendemos cerca de 3.500 pacientes com câncer. Nós fazemos a continuidade do tratamento. Muitos dos pacientes, quando eles têm câncer, afeta muito, principalmente, paladar. Então, o paciente não consegue comer, não consegue se alimentar normalmente. Para isso, ele precisa de uma suplementação alimentar. E a ACC fornece parte dessa suplementação. E também fornece remédios contra a dor, contra a náuseas, contra uma série de coisas. E a gente, além disso, empresta perucas, cadeiras de rodas. Nós temos a Casa Apoio, que é bem legal. O que é a Casa Apoio? O paciente faz a rádio ou a químio e não tem condição de voltar para a sua cidade. Ou mesmo quem mora aqui, pode ficar na CC hospedado, junto com um acompanhante. E ele recebe todas as refeições, ele tem banho, tudo direitinho, como se ele estivesse em uma casa, não em um hospital. E também nós estamos prestando outros serviços. Nós acabamos de fechar uma parceria maravilhosa com a Odonto da Unimar. Maravilhosa mesmo, abençoada. Os pacientes nossos, oncológicos, vão poder vir até a Unimar e fazer o tratamento dentário. É uma coisa assim, é um tratamento caro. E além disso, a pessoa já está debilitada por conta da doença. Então, aumenta a autoestima do paciente. E a autoestima é tudo para a recuperação dele. E vocês fazem um trabalho muito bonito mesmo também na parte da autoestima do paciente. Eu vejo que vocês têm um projeto lá que leva uma maquiadora, que tem o dia, elas saem todas felizes, depois de passar, né? Elas ensinam como se maquiar. E além disso, ela ainda sai com uma maletinha, com todos os produtos, para continuar se cuidando em casa. Exatamente, nós temos um projeto que chama de Bem Com Você, em parceria com a BPEC de São Paulo. E são voluntárias treinadas pela própria BPEC. Elas fazem, ensinam o paciente a se maquiar, usa o lenço, o turbante. Então, elas depois tiram fotos. É um projeto bem interessante. Inclusive, eu aproveito aqui, Alê, para convidar as pacientes oncológicas, mesmo que não façam parte da ACC, que se tratem em outras entidades, para fazer o cadastro e participar do projeto. O projeto é aberto à população. Não há necessidade de ser atendido lá. Temos o grupo terapêutico também, onde é feito uma reunião, um debate com as famílias, onde as pessoas trocam informações, para se sentirem mais seguras. Agora, com essa mudança da nota fiscal, eu acredito que afeta muito, não só a ACC, como as outras entidades também. Como que a pessoa pode fazer para continuar sendo um doador pelas notas fiscais? Afeta muito, sabe? Eu sei que todas as entidades, mas como nós não temos recursos nem estaduais, nem federais, no nosso caso, a perda momentânea é de 40% da receita. É muito. É muita coisa. Porque antes a pessoa não queria CPF na nota, ia na urna, doava, fazia a doação da notinha, e nós tínhamos uma equipe de digitadores. A partir do dia 1º de janeiro, o governador, o governo do estado mudou essas regras. Para o próprio consumidor, eu, você, você, nós temos que entrar no site da fazenda. Se nós não tivermos cadastro, temos que nos cadastrar nesse site. Aí você indica a entidade que vai fazer doação de compôs com nota, com CPF automático. Escolhe a entidade, no caso, a gente está pedindo que façam para a CC, digitando o CNPJ. E uma coisa importante, você indica 3 meses, 6 meses, 1 ano de doação, mas mesmo doando, continua concorrendo aos prêmios. Que é o que o governo aumentou, os prêmios. Agora tem prêmio de 1 milhão, 500 mil. Todo mês são 4 milhões e 600 mil de prêmios. Mesmo doando, você tem o incentivo de continuar concorrendo aos prêmios. E só assim, para terminar, por exemplo, para nós, consumidores, o repasse é muito pequeno. Porque divide o total com 20 milhões de pessoas. Ao passo que com as entidades, o repasse é muito maior, porque divide com 4 mil entidades. Então, é bem interessante, mas precisa fazer esse primeiro mover. Eu acredito que... É muito simples, gente. Um, dois, três minutos você faz. É um mover de abrir o computador ou o celular, entrar no site da Fazenda, faz o cadastramento. Quem já tem cadastro, é só lembrar a senha. Acessa o site e faz a doação. Indica a CC. Aí, todas as compras que nós fizermos, inclusive padaria, supermercado, por menor que seja, peça um CPF na nota. Diz, olha, eu quero CPF na nota. Aí, esse automaticamente vai para a entidade indicada. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Que nós vamos fazer. Mas todo mundo participando, a gente chega lá com certeza. Se Deus quiser, se Deus quiser, e com a ajuda da população. Muito obrigada. Cristiano, eu queria falar sobre esse assunto com você. Doutor Cristiano Mazeto, que está por dentro de tudo, né? Na cidade, todas as leis. Essa nova atitude do governo, de tornar isso mais burocrático, mais complicado. Existe uma justificativa atrás disso? Ale, eu acho que antes de mais nada, o trabalho da CC é uma coisa louvável. Que todos nós temos que reverenciar, são pessoas abnegadas, que doam a própria vida para auxiliar o outro. E essa atitude governamental, ao que me parece, é um tanto quanto mais arrecadatória para si. Pois, se a pessoa não direciona esta arrecadação para uma entidade, certamente tais valores são revertidos para o próprio governo. Então, para mim, isso tem um fundo arrecadatório, levando-se em consideração o atual momento do país que nós vivemos. E me parece que é um retrocesso, sem dúvida alguma. Você é obrigado a despertar na pessoa uma atitude pela qual poderia ser automática. Como foi dito, bastava simplesmente você depositar a nota fiscal em uma urna, e essa urna, consequentemente, era direcionada para a entidade, que ali, então, ela mesma se encarregava de fazer tal cadastramento. Essa nova postura do governo, certamente é um retrocesso, não se justifica. A justificativa arrecadatória é um detrimento para os serviços essenciais. Porque não há como dizer que a ACC não é um serviço essencial. Ela é. Quem precisa, quem conhece, sabe a necessidade que essas pessoas têm de ter junto a si essa colaboração. Porque, como foi dito, elas basicamente vivem de doação. E essa doação, seja lá de onde for, de onde estiver vindo, ela é importante. Então, de fato, sem sombra de dúvida alguma, é um retrocesso governamental, que mais do que na hora de que já ser revisto, para direcionar de uma forma até mais direta e mais fácil as entidades que precisam disto. E se torna mais difícil ainda, eu acho, para essas pessoas que têm uma idade mais avançada, o uso hoje, apesar de todo mundo estar na era digital, essas pessoas têm uma certa dificuldade ainda para mexer com a tecnologia. Mas podem pedir a junta, de repente, para um neto, para um filho? É verdade. Isso é uma realidade. A era digital é uma realidade. Nós temos pontos emblemáticos na nossa história. Por exemplo, no 7 de setembro, nos Estados Unidos, criou-se uma era emblemática de segurança. Internet gerou-se aí uma comunicação global no mundo. Portanto, criou-se uma estrutura globalizada no mundo. Muito se fala em globalização. Entretanto, é bom que se lembre, e isso é importante dizer, que essa globalização, esse acesso à internet, esse acesso à televisão, não são todas as camadas que têm. E isso, sim, é o ponto de dificuldade. Porque, como você disse, um idoso, por exemplo, que já numa idade um pouco mais provecta, talvez ele não tenha contato com o computador e se assusta só de olhar para ele. A pessoa das camadas mais humildes nem sempre tem acesso à internet. E tampouco vai se deslocar da sua casa para ir em uma lan house, para ir em um amigo, para ir seja lá onde for, procurar o acesso à internet para fazer esse trabalho, que seria a destinação para as entidades sociais. Isso perpassa justamente pela própria cultura do brasileiro. O brasileiro é solidário, ele é, mas também ele não quer ter trabalho. Então, o grande problema de tudo é justamente essa camada que se atinge mais expressivamente. Nós, que assistimos televisão, que temos acesso ao computador, que temos o nosso celular ligado na internet, para nós, temos aí até uma certa facilidade para que isso seja feito. Agora, um senhor, uma pessoa de uma casta um pouco mais humilde, ele não vai fazer tal trabalho, ou então, tampouco sabe que isso aconteceu. Note-se que essa informação não foi divulgada a contento. Essa informação, o Canal 4, é a Lê que está divulgando essa informação. Essa informação de que a pessoa tem que pegar o seu cadastro junto à receita e, então, direcionar para uma entidade, é uma parcela de 0,1%, se muito, que está sabendo disso. Então, fora ter esse retrocesso, essa falta de informação que o governo deixa a desejar, de fato, é prejudicial e eles deveriam repensar, pelo menos na forma de informação quanto a isso. E agora você, Cristiano, com todo o pessoal dos carros-prêmios, estão trazendo o primeiro encontro, a Marília, que vai acontecer nesse sábado. Mas o primeiro eu quero que você me explica. O que são os carros-prêmios e o que esse grupo pretende fazer? Fiquei sabendo que vocês também têm em mente participar de ações sociais na cidade. Sim, é verdade, Lê. Nós criamos, né, eu, o Ricardo e o Elton, eu faço parte de um grupo, de um clube de carros de São Paulo chamado Motor Grid, que é o maior grupo de carros-prêmios da América Latina. E, no ano passado, nós tivemos os encontros e, no retorno que nós estávamos na estrada, nós viemos conversando. Por que não ter um encontro de carros em Marília? São Paulo fica muito distante, fica difícil, nem todo mundo tem acesso a esse tipo de clube, porque são clubes fechados. Então, nós tivemos a ideia, vamos, então, fazer um clube em Marília, já que há pessoas que gostam de carro, gostam de moto. Vamos, então, construir esse grupo chamado Marília Premium Club. Nós três, eu, o Ricardo e o Elton, nós nos juntamos, colocamos em prática essa ideia, criamos grupos de WhatsApp para justamente falar sobre isso. E, então, nasceu o Marília Premium Club, que nós vamos ter agora, dia 24 de 2, o primeiro encontro de carros e motos prêmio de Marília. O que é um carro ou uma moto prêmio? Carro e moto prêmio é aquele que tem um selo de qualidade, seja pela própria formação do carro ou pela motorização aprimorada. Então, são Mercedes, Audi, BMW, Ferrari, Maserati, enfim, há uma infinidade de carros e motos que guardam esse selo de prêmio. Então, como Marília tem bastante pessoas que gostam disso, a grande maioria das pessoas são apaixonados por carro e moto, nós resolvemos, então, agora, dia 24, fazer isso. E há um fundo, talvez até mais importante, Ale, como você disse, por trás disso tudo. Por quê? Os inscritos do Marília Premium Club, que vai participar no dia 24, nós estamos pedindo para que dê os 5 quilos de alimentos não perecíveis. Para quê? Para que nós possamos fazer a doação para entidades assistenciais, como a ACC, no caso. São todas situações em que, havendo esta arrecadação, nós estamos projetando aí ter uma média de 400 a 500 quilos de alimentos, e a gente quer destinar isso às entidades sociais. Por quê? Porque todo aquele que gosta de carro e moto também tem o seu lado social e precisa contribuir. Não é que é pode, ele precisa contribuir. Nós temos esse dever cívico, um dever humanitário de estar ajudando as pessoas. E daí, então, surgiu a nossa ideia de que, com esse encontro de amigos, por que não o que não vai fazer falta para ninguém? Por que não também auxiliar as entidades que precisam? E isso é o que nós queremos fazer de uma rotina. Destes encontros, fazer que as pessoas se sensibilizem, se mobilizem, para que ajudem também as entidades sociais. E, voltando ao nosso outro foco de carros e motos, no dia 24, no Chaplin, nós vamos nos reunir. Então, nós reservamos a rua de frente ao Chaplin, do lado da escola, e nós vamos ter os carros parados em 45 graus. Todos os carros, vamos ter diversos carros, aqueles carros que, geralmente, nós só vemos em filme ou vimos na televisão. Por exemplo, nós temos Mustang, nós temos o Camaro 50, que são apenas poucas unidades no mundo. Foram feitos 100 carros no mundo, nós vamos ter um lá. Nós vamos ter BMW, nós vamos ter Mercedes, nós vamos ter a moto H2, que é a moto considerada a mais rápida do mundo. E um dos membros do nosso grupo, ele tem a moto H2 e se dispôs a estar expondo a moto lá também. E é importante, Alê, que esse grupo é um grupo muito homogêneo. É um grupo que nós, antes de tudo, antes da pessoa ingressar nesse grupo, nós passamos uma lista de regras para ele, aonde, nos encontros, ele não pode beber, não pode fazer as infrações de trânsito, tem que se comportar. Enfim, nós somos um grupo homogêneo, voltados todos para a mesma ideia. Primeiro, nós temos o nosso lado social. Segundo, que nós temos esse encontro de amigos para falar sobre carros e motos. E esse encontro acontece agora no Chaplin, dia 24, eu vou estar lá com certeza. E a partir de que horário acontece? Sim, olha, a nossa organização está prevendo dar início, estartar o evento em si a partir do meio-dia, até que nós possamos organizar todos os carros, todas as motos, vai ter banda de rock ao vivo no Chaplin, a tradicional feijoada do Chaplin no domingo, então, quem quiser ir lá curtir os carros, a moto, curtir um som ao vivo, também tem a feijoada. Então, a partir do meio-dia, os carros já vão estar expostos para as pessoas verem, conversarem, estão vindo os preparadores de São Paulo, aquelas situações que nós só vemos, por exemplo, em internet, dos carros arrancando em autódromos, nós vamos ter um preparador também, que está vindo de São Paulo, vai trazer carros de São Paulo, carros preparados para expor também. Então, a partir do meio-dia, vai estar podendo conversar conosco lá, os carros e as motos vão estar lá expostas, as pessoas vão poder verificar, vão poder olhar os casos, vão poder olhar as motos, vai estar podendo conversar com a gente, tirar as informações, tirar as dúvidas, e nós temos muitas ligações com isso também, as pessoas envolvidas em tema de automobilismo. Então, por exemplo, nós temos dentro do nosso grupo, pessoas que fazem a cosmética do carro, então, quem é do grupo, geralmente, tem um benefício junto a essa pessoa. Nós temos empresas especializadas, nós temos os nossos patrocinadores, todos eles envolvidos, que quem é do grupo, se for até o estabelecimento, vai ter um favorecimento. Então, de fato, nós estamos criando uma rede, uma boa rede, que a nossa tendência é crescer. Eu costumo dizer que o Motor Grid, como eu disse, que é o maior clube de carros do Brasil, da América Latina, ele iniciou com 17. Nós estamos iniciando com em torno de 80 a 90 pessoas. Nossa, já tem tudo isso. Sim, nós iniciamos, como eu disse, nós três, eu, o Ricardo e o Alto, nós iniciamos nós três, e com as pessoas que nós conhecemos, um chama o outro, vai chamando, vai chamando, e os membros do clube, eles podem indicar pessoas. Então, ele indica, passa por um crivo nosso, e aí, aceitando, a pessoa também passa a fazer parte do clube. Com um detalhe, a pessoa que foi indicada por alguém, se ele comete alguma infração de regra, responde ele, e quem indicou ele também. E a pessoa acaba sendo responsável por ele. Nós temos uma preocupação muito grande em manter as pessoas do clube dentro das regras, das regras do clube, das regras de trânsito, porque nós não queremos polemizar com infrações, com qualquer tipo de situação. O nosso intuito é reunir pessoas para que nós possamos conversar, podemos trocar ideias, e podemos nos reunir, como nós temos feito, os cafés da manhã, almoço, recentemente, nós fomos até o Camponesa, perto de São Paulo, o pessoal do grupo foi todo carro e moto, nós vamos em Poupé tomar café, nós tomamos café aqui em Marília, no último domingo, no kart, enfim, nós temos aí então, criado um laço entre os amigos, que visa fortalecer isso em Marília, e criando esse fundo social, que é uma das nossas principais metas. E esse clube, que já está com 80 pessoas, são todos integrantes, são de Marília, ou já tem gente também de fora, Marília, região? Nós temos pessoas de Marília, região e São Paulo, né? Então, hoje mesmo, eu adicionei uma pessoa no grupo, um colega que me ligou em um escritório, eu não o conhecia, eu estava hoje sendo no escritório, ele me ligou, falou, olha, me chamo tal, 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 eu sou de São Paulo, e gostaria de participar do clube de vocês. Passou todo o cadastramento dele e tal, e eu acabei incluindo ele no grupo. Nós temos pessoas de São Paulo, nós temos pessoas da região toda, nós temos pessoas de Ourinhos, temos pessoas de Bauru, enfim, nós temos, nós estamos alargando o nosso rol de pessoas desse clube, que é justamente o que nós queremos, é fazer uma integração, por quê? Porque nós não vamos ficar a distrito Amarília, nós queremos crescer, e nós estamos programando outros eventos também fora de Amarília. Por exemplo, nós já estamos aqui organizando a ida para o Salão do Automóvel em São Paulo, que tem em novembro neste ano. Então, o pessoal do grupo se une, nós todos, quem quiser dormir, nós vamos reservar hotel, o pessoal vai junto, para então estar em São Paulo, porque nós sabemos que em São Paulo você sozinho é perigoso, mas você estando com um grupo, isso fica mais seguro e mais divertido também, você está em companhia de amigos, sempre é mais divertido. Olha, eu vou cobrar uma coisa aqui, eu quero participar também desse encontro, lá no Salão em São Paulo, vocês aí também, viu? Já está convidada para ir conosco. Me leva, gira comigo, todo mundo junto. Nós vamos girar em São Paulo, no Salão do Automóvel. Vamos girar em São Paulo. agora nós vamos para um breve intervalo, e já já voltamos, falando agora sobre cultura. O pronto atendimento da Unimed Marília está totalmente ampliado e reestruturado para cuidar ainda melhor de você. O novo espaço garante agilidade, conforto, tecnologia e atendimento humanizado nas urgências médicas. A ala pediátrica funciona 24 horas, oferecendo às crianças uma experiência diferenciada, com carinho em cada detalhe. Pronto atendimento Unimed, pronto para cuidar de você. Atenção, todos de Marília e região. Chegou na cidade uma mega loja da Jalovie Papelaria. Qualidade, preço bom e as melhores marcas do mercado, você só vai encontrar na Jalovie. Venha conhecer. Em Marília, na rua Álvares Cabral, 157 no centro. E em Bauru, dois endereços. Avenida Rodrigues Alves, quadra 6 e na rua Antônio Alves, quadra 6. Quadra 22. Jalovie. Sempre na vida da gente e com economia. E agora eu vou bater um papo com ator e diretor Calu Monteiro e com a sua aluna Cássia, que está fazendo um trabalho maravilhoso no teatro na cidade, que fez uma peça muito emocionante com os alunos da Uc. que vocês vão ver trechos dessa apresentação aqui na tela enquanto nós conversamos, porque realmente eu fui e me emocionei e estou apaixonada por esse trabalho. Calu, meus parabéns. Muito obrigado, Alê. Parabéns também pelo programa. Esse trabalho com os Downs, eu fui pego de surpresa. Eu trabalhava ainda no SESI, uma mãe me ligou e disse se eu fazia trabalho com Downs. Eu disse para ela que não, mas que eu poderia experimentar. E aí ela juntou um grupo de 12 alunos e eu comecei o trabalho em 2016 com esses Downs. A gente fez uma apresentação amadora naquele ano. Em 2017 a gente retomou o trabalho, trabalhei com eles o ano todo e finalizamos no final do ano passado com essa peça, Era Uma Vez o Amor, que conta a história de todas as princesas dos contos de fadas e eles estrelando do espetáculo, na improvisação, se divertindo. Foi assim um presente que eu ganhei para trabalhar com os Downs. E é muito bárbaro ver a evolução que eles têm e além de tudo isso, como eles são autênticos. Eu estava assistindo a peça, você olha a interpretação deles, parece que eles realmente estão vivendo aquele momento. Os olhos brilham, a raiva, na hora que tem que ter raiva da bruxa malvada. É uma coisa impactante. Eu fico surpreso na sala de aula. Quando a gente fala de inclusão, parece que a gente vai pegar uma pessoa diferente e colocar no meio de pessoas normais. Quando eu pego uma turma Down, eu percebo que eles me dão tanto quanto uma turma normal. Então não há diferença nenhuma, na verdade. Cada um tem o seu jeito e você tem que aprender a lidar com o jeito de cada um. E eu aprendi, consegui me comunicar com eles de uma maneira muito amorosa. Eles são muito amorosos. E tenho conseguido tirar deles o que eles têm para nos dar. Essa arte que o teatro... O teatro é para todo mundo, né? O teatro deve ser para todo mundo. Então, fazer um trabalho com os Downs é... Como eu posso dizer? É emocionante. Mas eu não fico no trabalho assistencial. Porque eu sou um artista. Eu quero tirar deles a arte. Eu acho que eles são artistas. E tem potencial. E tem potencial que você mesmo pode ver no espetáculo que aconteceu no ano passado. E teve a mostra que está acontecendo agora, né? Eles se reapresentaram novamente. A Prefeitura Municipal, depois do sucesso dos espetáculos do Teatro da Cidade no ano passado, eles resolveram fazer uma mostra agora em fevereiro com os espetáculos que aconteceram no ano passado. O espetáculo Era Uma Vez o Amor aconteceu na segunda-feira, às sete e meia da noite. Infelizmente, a chuva não deixou lotar o teatro. Mas tinha uma galera legal lá. Os alunos arrasaram mais uma vez e foi muito divertido. E a mostra continua. Ela continua a partir desta quinta-feira com o espetáculo Burundanga, às 19h30 também. Depois, na sexta-feira, o espetáculo Sincretismo, também às 19h30. Esses dois espetáculos são dirigidos pelo arte-educador Márcio Martins. Depois, no sábado, acontece um espetáculo, Era Uma Vez o Amor... Desculpa. Depois, no sábado, acontece o espetáculo Ensaio sobre a Verdade. Que eu também assisti. Isso. Que é a montagem da turma adulta do Teatro da Cidade. E no domingo, uma contação de histórias chamada Histórias da Vovó, às três horas da tarde. Estão todos convidados que vocês vão se surpreender, gente. Está maravilhosa as peças. Eu queria uma palavrinha da Cássia, porque ela faz parte também e vai estar apresentando agora, no sábado, novamente. Não é isso, Cássia? É. Eu sou aluna do Projeto Teatro da Cidade, sou aluna do Calu. E nós vamos apresentar a peça às 20h. Eu queria frisar uma coisa, que os menores de 16 anos têm que comparecer acompanhados dos responsáveis. Porque é uma peça que trata de temas adultos, não é uma peça tão facinha de assistir. É mais profunda. Pelo menos eu acho. E como que surgiu a ideia de entrar para o grupo de teatro, Cássia? Como tudo começou? Quando eu era bem criancinha, eu queria ser atriz. Mas a minha mãe me podou. Eu tinha que fazer alguma coisa que desse dinheiro. E eu fiz direito. Trabalhei muitos anos na Justiça do Trabalho e me aposentei o ano passado. E aí eu passei por um câncer de mama. Fui beneficiada da ACC. Eu recebi remédios, as pomadas para a radioterapia. Então eu posso falar do trabalho. E eu quis fazer o que eu queria. Embora eu já tenha mais de 50 anos. E neste país parece que as pessoas com mais de 40 são proibidas de sonhar. E de fazer as coisas. Eu vou contra a maré. Sempre eu vou contra a maré. E eu resolvi fazer teatro. Eu tinha uma amizade virtual com o Calu. Não éramos amigos assim. Mas éramos amigos virtuais. E aí ele me chamou. E eu fui fazer o teatro com muito medo. Porque eu sou tímida. Ninguém acredita, mas eu sou tímida. E para mim foi muito bom. Muito bom. Eu acho que eu cresci em 2017 muito como pessoa. Como aprender a lidar com sentimentos meus. Porque mesmo porque eu estou em um grupo. E você está em um grupo de pessoas extremamente diferentes. de classe social, de idade, de ideias. E para mim, o Calu tem me controlado bastante. Para eu não explodir. E isso para mim está sendo bom. Eu estou conseguindo um pouco dominar a minha personalidade, que é bastante difícil. Mas as pessoas agora, nós estamos com as inscrições abertas do projeto Teatro na Cidade. E as aulas são gratuitas. Como que elas fazem para se inscrever? Para se inscrever, basta ir até o prédio do Museu de Paleontologia, no segundo andar. E falar com o Helder. Algumas das turmas já estão lotadas. Mas existe uma lista de espera. Caso as pessoas inscritas não vão ou deixem de frequentar o curso. Essa lista de espera é chamada para poder fazer o curso de teatro. Temos a turma infantil, que acontece aos sábados de manhã. A turma jovem, que acontece na terça à noite. A turma pré-jovem, que acontece na terça de tarde. A turma adulta, na quarta à noite. E a turma da terceira idade, na quarta de manhã. Então, são aproximadamente 180 pessoas atendidas no projeto. Porque cada turma tem uns 30, de 20 a 30 inscritos. Que maravilha, Calu. É um projeto maravilhoso, que o Márcio propõe para Marília já há seis anos. Esse ano, na verdade o ano passado, com o apoio integral do secretário de Cultura. Que como a Cássia está indo contra a Maré. E está fazendo acontecer cultura na cidade de Marília, que é maravilhoso. E cultura para todos. Para todos, para quem quiser usufruir da cultura. E participar desses eventos que ele propõe na cidade. E vocês, já chegaram aí, assistiram alguma dessas peças no teatro? Olha, essas atividades do teatro, eu costumo dizer que teatro, na verdade, é a expressão de um livro vivo. A coisa mais maravilhosa que tem é a pessoa que tem o dom do teatro. Porque, na verdade, você encenar uma cena e, pessoalmente, ali, ao vivo, você conseguir transmitir isso para a plateia com a certa emoção, de fato, é uma situação extremamente mágica. Quem é artista e quem está envolvido com isso são mágicos. Eu costumo reputá-los como mágicos, porque nos conseguem transmitir uma emoção tão grande e não há nada mais gostoso do que um teatro. Você pode ir em cinema, você pode assistir filmes, mas o teatro, ele te revela uma emoção tão próxima que dificilmente você vai encontrar isso em qualquer outra atividade. E eu gosto, gosto mesmo de estar sempre que possível no teatro. Essas atividades inclusivas são excepcionais, são simplesmente as coisas mais nobres que existem. Porque as pessoas, elas costumam verificar as pessoas que têm alguma deficiência, que têm algum problema, com certa restrição. E quando você aproxima isso e coloca ele no teatro, coloca ele em contato com a população, todo mundo percebe que não é nada daquilo, isso de fato é uma coisa louvável e é uma coisa que eu denomino como mágico. Desculpa, o teatro aqui na cidade, o que eu gostaria de frisar, é que é feito por artistas da cidade. Porque quando vem um artista de fora, um artista de São Paulo, um artista que está na mídia, é muito fácil lotar o teatro. São 400 lugares, é muito fácil. Mas esses espetáculos aqui são feitos por artistas da cidade. E eu acho que Marília tem a obrigação de prestigiar. São filhos da casa. A prata da casa faz milagre, sim. Ou o santo da casa faz milagre, sim. Faz, com certeza. Eu acho também muito interessante. Eu sou daqui, mas eu morei muitos anos fora, em São Paulo e no Rio. Quando eu voltei para Marília, o que eu mais senti falta foi da parte cultural. Porque as pessoas diziam, gente, é bom morar no interior? É bom, mas não tem cultura, não tem nada. E eu tenho visto que de uns anos para cá, as coisas começam a acontecer, estão acontecendo em Marília, em relação à parte cultural. E é muito importante. E esse trabalho de inclusão é maravilhoso, não é? Porque quem diz que eu sou normal? Sabe? Quem? Nós, assim, uma... Algo nebuloso, porque... O que é normal para um, não é normal para o outro. É muito interessante. E, na verdade, eu costumo dizer para os meus alunos que para fazer teatro não é bom ser normal. Com certeza. Porque para chegar nessa mágica que ele disse, você precisa acessar canais, acessar lugares onde a nossa vida normal, o nosso cotidiano, não nos deixa, não nos permite chegar lá. Então, é legal ver pessoas que não são muito normais, que a gente crie essa mágica para alegrar, para instruir, para criticar, para fazer reflexão. A arte serve para tudo isso. Está falando das pessoas da cidade. O que eu acho legal... Vou puxar o saco. A coisa para a minha sardinha, sim. A peça, o ensaio sobre a verdade, foi escrita pelos alunos e pelo Calu. Não é uma peça... Feita de uma mão só. Não, não é um texto que está aí, que qualquer um pode acessar. Foi difícil escrever o eu, a Helena e o Eduardo Pavlovski e o Calu. E eu acho importante para a Marília, sabe? Eu batalhei muito na outra apresentação para lotar o teatro. Estou de novo batalhando, pedindo para as pessoas irem ao teatro, prestigiarem. Por quê? São alunos daqui da cidade, um professor da cidade, quer dizer, está emprestado de lá de Minas, mas está aqui. E escrito por nós, da cidade. Com temas que, às vezes, vão bater com algumas coisas que acontecem em Marília, outras que acontecem a nível nacional. Mas são temas nossos. Eu acho importante isso daí, porque a gente vai ficar vendo peças de teatro louvável, autores famosos, textos importantes. Mas também é bom privilegiar o que a gente tem aqui, porque ninguém sabe que a gente existe, né? Mas a gente existe. Existe. A gente existe. E sábado às? Sábado às 20 horas, dia 24, às 20 horas, no Teatro Municipal. Entrada gratuita por ordem de chegada. Perfeito. Agora eu quero só dar uma alerta para vocês sobre o encontro do carro que acontece no Chaplin. Eu estive batendo um papinho com o Paulo Diniz ontem e as mesas estão quase esgotadas. Então, se você está muito afim de ir mesmo, ligue lá, converse com o Paulinho, com o Guilherme, com o Fernando. Reserve a sua mesa, chegue cedo, porque vai ter muita coisa para vocês curtirem lá. E tem muita gente reservando as mesas, são pessoas de fora, não é isso mesmo, Cristiano? Só do nosso clube já foram 60 lugares e, ao que me parece, o público vai superar as 300, 400 pessoas ali no Chaplin. Isso uma estimativa muito tranquila, porque se de fato o tempo ajudar e o sol firmar, a nossa expectativa é de dar muito mais, porque pelo feedback que nós estamos tirando das redes sociais, nós estamos aí com mais de 40 mil visualizações do evento. Então, já pessoas da região toda já estão falando que vão vir para almoçar, então é bom a pessoa já se movimentar. Garantir. Liga lá para o Paulo, para o Fernando ou para o Gui, reserva a mesa, porque de fato vai lotar. Com certeza. E essas pessoas que quiserem ir, que quiserem fazer doação também, elas podem estar levando? Tem algum lugar que elas podem entregar esse mantimento? Claro, lá na hora nós vamos estar lá, nós vamos ter um lugar para receber esses mantimentos. Então, qualquer pessoa, não só os participantes do clube, mas qualquer pessoa, a qualquer quantidade, pode chegar, nos procurar, nós vamos receber esses alimentos e, certamente, vamos estar incluindo essas pessoas nos agradecimentos quando nós vamos distribuir isso para as entidades assistenciais. Eu quero só agradecer muito, Cássia, Calu, parabéns pelo trabalho na cultura que está maravilhoso. Eu acompanho tudo ao seu trabalho também na CC e a todos os voluntários, porque a CC tem muitos voluntários e dependem deles, né, Maria Antônia? E com o Cristiano e com os outros integrantes do clube, nós vamos direto lá fora conhecer um pouquinho das máquinas e o que vai acontecer lá no primeiro encontro dos Carros Prêmios. Elton, como que surgiu a paixão pelos Carros Prêmios? Na verdade, a paixão surgiu, acho que desde criança, desde a infância, a gente sempre gostou de carro, né? E os Carros Prêmios veio através dos amigos de São Paulo, né? A gente teve bastante conhecimento com bastante oficina de carro preparado, e jogador de futebol e amigos, de através de amigos, a gente foi conhecendo, conhecendo e a gente foi tendo acesso aos Carros Esportivos, Carros Prêmios de marcas, né, que o pessoal mais gosta aí. E quando foi a sua primeira aquisição? Meu primeiro prêmio foi em 2011, foi uma BMW 120, 2007, eu lembro até hoje, uma preta, depois eu envelopei ela de laranja, foi o carro que eu nunca mais esqueci, foi o primeiro carro prêmio que eu tive. E depois dessa aí, veio outros carros, Audi, outras BMW, Audi de novo, e depois eu comprei, o que mais que eu comprei? Nossa senhora, eu perdi a conta, a gente tem loja de carro, você sabe como é que é, né? Mais um minuto. E hoje você está com uma Audi conversível. É, essa aqui é uma TT 2012, né? Fala TT, é holster, né? Que é o modelo dela. É capota elétrica, um carro, motor 2.0, carro com 28,5 kg de torque, é um carro bem bacana, bem legal pra duas pessoas. E bem potente, né? Bem potente, esse carro aqui, hoje a potência original é 204 cavalos, ela tem filtro esportivo, ela tem programa de potência, já a potência estimada é 280 cavalos hoje. Ricardo, todo mundo fala muito de buraco nas ruas da cidade, de um trânsito difícil, de pessoas que não sabem dirigir muito bom, muito bem, dão seta pra um lado, vira pro outro. Isso aí atrapalha ter um carro prêmio aqui? Eu acredito que atrapalha pelo fato de a tensão tem que ser redobrada. Normalmente a gente tem que dirigir com a tensão redobrada mesmo. Porque pode ocorrer um acidente, ou até a pessoa pode frear um pouco mais brusco, a pessoa bater atrás. Tem que estar sempre atento ao trânsito, evitar estar mexendo no rádio, alguma coisa assim. Eu acho que qualquer veículo, prêmio principalmente por causa do custo mais elevado, o prejuízo do proprietário vai ser maior. E aqui, Marília, existe um local adequado? Porque o custo de um carro desse é um custo elevado, as peças são peças mais difíceis de se encontrar. E caso ocorra algum problema aqui na cidade, você consegue achar uma mão de obra especializada, peças pra reposição? Existem, pelo meu conhecimento, umas três oficinas boas aqui em Marília, que cuidam dos carros prêmios aí. Entre outros veículos, uma boa assim, o proprietário de um carro prêmio não vai ter problema nenhum fazer as manutenções aqui na cidade. Então, eu espero você, sábado, lá no Chaplin, pra gente ver várias máquinas, prêmios por lá, super máquinas, né? Eu que agradeço vocês pela entrevista, pelo espaço que está cedendo pra gente aqui. E com toda certeza, quem quiser participar lá, vamos atender do melhor jeito possível. É só procurar a gente, ou eu, o Cristiano, ou o Elton lá, que a gente está disposto lá a atender da melhor forma possível pra ter um encontro bem descontraído e bem familiar. Cristiano, esses encontros de carros prêmios atraem também muitos curiosos, como também atraem muitas meninas. E no grupo deve ter homens casados, noivos, com namorada. E como que fica essa relação? A mulherada fica com ciúmes? Na verdade, o nosso grupo, ele é bom por causa disso, porque também tem mulheres. Nós temos mulheres de moto, mulheres de carro. Então, o nosso grupo, na verdade, ele visa os motores, né? Então, as mulheres, os maridos, não precisam ter ciúmes, porque todos ali estão voltados para um único propósito, que é se divertir com carro e moto. E o seu primeiro carro prêmio, como você me disse, foi em 2011? Foi em 2011. Foi uma promoção que eu achei no Estadão, onde a BMW estava fazendo uma promoção. Eu achei interessante, naquela época cabia no orçamento. eu acabei comprando o meu primeiro carro prêmio em 2011. De lá para cá, você apaixonou, e pelo jeito, você apaixonou pela BMW, que você continua com uma? Eu sou um fiel acólito da BMW, né? Sempre que eu... Quando eu pude ter, eu tive BMW, me apaixonei pelo carro. Hoje eu tenho uma M140, que ela é seis cilindros, turbo, tem 340 cavalos, e dificilmente eu saio da BMW. Sábado nós vamos estar lá, estamos contando com o Giro Marília lá, para curtir os carros, vão ver muita coisa bacana, pessoal bonito, pessoal legal, e carros da moda. E eu espero vocês, então, no Chaplin, dia 24, sábado, ao meio-dia. Gira comigo, porque agora eu vou dar um giro, aqui, com o Cristiano, nesse carro prêmio. Tchau, Magrão, você fica! Vão viajar! lisão! I'll give you the pleasure, and I'll give it to you, harder than hell. Higher than hell. Higher than hell. Se você gostou, se você gostou, então por que eu estou me lembrando? Se você gostou, então eu posso te dar uma guessleira? Nós se brigamos, nós nos argumentamos, você sempre me ama Se nós não fomos esse mundo, eu garantei que eu posso te dar a sua mente Mua! E hoje eu estou na live, em um dolar sign Garantei que eu posso te dar a sua mente Mua! E hoje eu estou na live, em um dolar sign Garantei que eu posso te dar a sua mente Mua!